Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Nórdico. Exatamente, rapaz, Alanius está ali empunhando o seu machado neste exato momento, vocês só não estão vendo porque o machado é invisível. Hoje é dia de falarmos novamente de Assassin's Creed Valhalla. Sim, depois desse trailer delicioso aí de anúncio com esse cinemático, nossa senhora, é que eu estou emocionado até o momento. E nós temos mais detalhes quentíssimos para poder passar para vocês sobre esse jogo aqui, de uma entrevista que a Eurogamer fez com a galera lá da Ubisoft, o produtor principal lá, que eu não sei pronunciar o nome direito, daqui a pouco eu tento, vocês vão ver. Onde ele fala sobre o mundo de Assassin's Creed, ele fala sobre o protagonista, ele fala sobre o vilão, sim, ele dá uma mencionada nisso ali sem entregar muito ouro, entendeu? Então a gente vai passar cada um desses pontos aqui com vocês dessa notícia, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, tá? Aparecendo aí para vocês o meu Twitter, Twitter do Alanius e todas as redes do Meia Lua. Então vamos lá, meu querido Alanius, eu vou mudar a nossa perspectiva de tela novamente aqui para vocês verem. Já estamos com a notícia aqui do Eurogamer, com os tópicos já em destaque, que a gente destacou aqui exatamente o que a gente quer falar, que são os pontos mais importantes dessa entrevista aqui que eles deram para a galera lá do Eurogamer. E eles conversaram, Alanius, com o produtor principal, Julien Laferriere. A pronúncia desse nome está linda. Que é isso, rapaz? Depois eu vou ter que dar aula de como é que pronuncia esses nomes difíceis assim. E estamos aqui com o primeiro tópico, Alanius, que se refere ao vilão do game. Porque como a gente viu no cinemático que apareceu lá, nesse trailer dele e se hoje que a gente assistiu, todos assistiram aí, dá a entender que o Rei Alfred, que é o cara que está escrevendo uma carta ali e que está narrando o início do trailer, vai ser o vilão principal. Só que não é bem assim, né, brother? Segundo informações aí, geralmente um bom plot tem isso, né? O cara, ele aparenta ser o vilão, mas tem sempre alguém por trás. E aí a outra pergunta é, os vikings serão os mocinhos? Não também. Então, ao que parece, o conteúdo dele está bem recheado, né? A ideia é que o jogo, ele foi inteiramente moldado com essa ideia de que os vikings, eles não eram apenas invasores, mas eles também eram colonos. É, exatamente. O que a gente tem, até mesmo nas histórias, é que os vikings eram guerreiros totalmente sanguinários, que não estavam nem aí pra nada e tudo mais, só que eles esquecem dessa parte, digamos, humana deles, né? Porque eles são um povo que buscam um lugar pra poder viver. E no Assassin's Creed Valhalla, isso deve ser explorado um pouco mais também, porque, de acordo com o que eles falam aqui nesse tópico, eles eram guerreiros ferozes, sim, mas também um grupo de pessoas com rica cultura, deuses e uma enorme mitologia. E tudo isso vai ser explorado no Assassin's Creed Valhalla. E tudo isso culmina no que a gente falou no nosso vídeo lá do React, do trailer, que os vikings, eles terão um assentamento, que seria, no caso, o seu acampamento principal ali, onde você vai poder fazer prosperar com base no seu progresso no game e tudo mais. E todas as suas escolhas que você fizer no game, a gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, vai influenciar na vivência ali dentro da comunidade. Isso vai ser bem interessante. Quando a gente tava comentando sobre o trailer, né, a gente levantou essa ideia de será que vai ter esse tipo de interferência, né? Tendo decisões que influenciam ali na comunidade, na forma como ele vive e tal, que influenciam no dia a dia. Isso é muito legal, cara. E uma coisa interessante aqui que eles falam, Alain, no próximo tópico que a gente vai comentar aqui, nos Assassin's Creed que a gente conhece aí, pegando o exemplo do Odyssey, que foi o último, a história, ela se desenrola da seguinte forma. Você vai de um ponto A até um ponto B pra você poder resolver um problema. Você está em uma região, parte pra uma outra, resolve o que você tem que resolver ali, depois vai pra uma outra ainda distinta, porque você tem novas missões, novos pontos de história pra você percorrer ali também. Nesse jogo, eles trouxeram essa ideia de assentamento aí dos Vikings pra poder centralizar isso tudo, porque o produtor, ele diz o seguinte aqui, ó. É só a própria aldeia Viking que você verá prosperar e crescer e onde seus companheiros de clã viverão. Está no centro de nossas missões e no centro das decisões que você toma. Queremos que os jogadores vejam as consequências de suas ações. Ou seja, grandes arcos irão começar na sua aldeia e irão terminar nela também, entendeu? E a gente ainda vai poder ver, por exemplo, aqui eles estão falando no tópico, ó, efeitos de alianças como casamentos pra poder estabelecer relacionamentos entre clãs e as consequências de escolhas duras que você precisará enfrentar. Também é onde veremos alguns dos romances do jogo, se você optar por participar, porque no Odyssey tem isso, entendeu? Você tem a opção ali de se relacionar com alguém e tal. E esse é um ponto interessante que eu achei aqui, Alanis, deles falando sobre clãs. Será que a gente vai ter algum sistema de clãs dentro do jogo, algo do gênero? As famílias, né, eles eram divididos em clãs. A minha família e a sua, a gente faz parte de um clã que é como se fosse uma família maior. E as coisas, elas acontecem dentro desses clãs, né? As famílias, elas são formadas e tal, e perpetuam o desenvolvimento desses clãs. Não necessariamente vai se misturar com o seu, a não ser que eu tenha um interesse muito grande de criar uma fusão desses clãs do futuro. E aí o chefe do meu clã oferece a filha, o chefe do seu clã permite o casamento com o filho dele, os dois clãs acabam se fundindo na união do casal ali e tal. Esse é um tipo de coisa que eu acho bem interessante, essa união de famílias, desenvolvimento de clãs e tal, mostra muito da questão cultural e social da época. Eu imagino o nível de complexidade que pode ser, porque se houver uma trama que envolva realmente relacionamento de clãs, um clã ser aliado e tal, se isso for bem trabalhado, fica um negócio muito bom. É assunto que não acaba nunca, entendeu? É interessante isso daí, eu quero ver se eles vão explorar realmente esse negócio de ter clãs ali, pra você fazer alianças e tudo, porque no Assassin's Creed Brotherhood, que começou esse conceito de irmandade assim, a gente tinha o Ezio e a gente tinha ali a nossa irmandade, a gente tinha um grupo de assassinos que a gente podia mandar pra missões distintas, entendeu? A gente ia recrutando assassinos ao redor do jogo e mandava eles pra missões pra gente poder conseguir dinheiro e tudo mais. Eles poderiam fazer dessa forma, mas ampliar ainda mais esse conceito, sabe? Eu não consigo dizer exatamente aqui, não teria que pensar um pouco como é que isso funcionaria, mas eu acho que seria bem interessante. Mas vamos ver, eles podem simplesmente estar citando isso daqui e pode ser uma coisa de história mesmo, de lore que vai acontecer, mas que não influencia na jogabilidade propriamente dita. E uma outra coisa que o Lafayette comenta aqui, que eu achei interessante, é que essa parte dos assentamentos que a gente tá comentando aqui, né? Que ele vai ser o ponto de partida e o ponto de finalização aí da história e tudo, isso realmente mudou a forma do jogo que estamos fazendo. Em vez de explorar o território, depois de passarmos para outro e sem oportunidade ou motivo real para retornar, o assentamento muda essa estrutura. Então, você inicia uma aventura e é incentivada a voltar ao assentamento. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, tudo que a gente fizer no mundo vai influenciar no nosso acampamento ali. Não só essa questão das decisões que a gente acabou de comentar, de alianças de clãs e tudo mais, mas outras coisas que a gente fizer também no decorrer da nossa história, que algum personagem, algum membro da minha aldeia pode não ficar satisfeito, alguma coisa que a gente vai fazer ali que envolve outros membros que acaba na morte de algum e isso culmina no desgosto de outros, isso pode ser uma coisa bem mais complexa do que a gente imagina, entende? O que eu entendo em cima dessa Assassin's Creed é que a trama sempre foi um lance de templários versus assassinos. Os templários ali dominando do tudo, o poder e tal, e os assassinos tentando libertar o povo dos templários. E o que eu pergunto é como é que eles vão colocar essa ideia nesse mundo viking? Então, isso é um outro tópico que menciona de forma bem sutil nessa entrevista aqui do Eurogamer e tal, porque é dito o seguinte, em algum momento da história, a gente vai encontrar o Rei Alfred, que no trailer ali é pintado como vilão pra gente, mas as coisas não são bem assim. E aqui eles mencionam o seguinte, a gente encontra ele com essa pinta de vilão, com alguns artefatos de aparência templária no fundo. Só que o Laferriere, ele garante nessa entrevista que o Rei Alf, ele vai ser um personagem muito mais complexo do que aparenta no trailer, entendeu? Ao invés desse aspecto somente de vilão. Ele vai ter as nuances dele ali também, a gente vai entender um pouco mais da história do cara. E pra ter esses símbolos templários que eles comentam aqui, deve ter um envolvimento dessa ordem também no meio. Tal qual aconteceu na Assassin's Creed Origins, que a gente tinha ali o vilão, só que por trás dele tinha algo mais, pra poder influenciá-lo a fazer as coisas que ele tava fazendo. Falando um pouco mais do Ivor, que é o protagonista do jogo, ele não vai começar na ordem de assassinos. A gente vai conhecê-lo ali, a história dele, a aldeia dele, seu povo e tudo mais. Em um ponto da trama, ele vai se encontrar de alguma forma com uma ordem de assassinos aí. Não sei se vai ser esse o nome, que eles vão utilizar dentro do jogo ali. Aí ele deve conseguir a sua Hidden Blade, porque é um símbolo dos assassinos. Ele não conseguiu aquela lâmina dele ali do nada, entendeu? E eles não forjaram aquilo ali também. Ele vai conseguir de alguma forma ali dentro. Então o que a gente sabe é isso. Ele vai se encontrar com uma ordem dos assassinos ali e possivelmente a gente tem o envolvimento de uma ordem templária por trás também. Um outro ponto que eles mencionam e que essa entrevista aqui também é bem interessante é com relação à arte que surgiu aí, que o Boss Logic fez, entendeu? Que um dos focos dessa arte, visivelmente ali, é a Grã-Bretanha, que é onde a nova casa do Ivor será fundada, o seu novo assentamento. Só que o mais legal disso aqui que eles comentam é que a gente não pode ter um jogo viking sem passar antes pela Escandinávia e nem pela Noruega. Ou seja, a gente vai ter um ponto da história ali, provavelmente o início do jogo, se passando nessas duas terras aí pra gente poder conhecer melhor a história deles até o desenrolar nessa nova terra. O Olaferriel até pontua na entrevista falando assim, vocês precisam conhecer de onde as pessoas vêm. Essas pessoas, no caso, os vikings, né? Que é o grupo do Ivor aí. E ele ainda complementa falando aqui o seguinte, ó. Você sentirá a dureza das terras, a pressão política existente na época, você sentirá tudo isso e esperançosamente entenderá por que precisa se mudar para a Inglaterra, onde a maior parte do jogo acontece. Olha aí. A Grã-Bretanha compõe a maior parte do mapa do jogo, acrescenta Laferriere, mas algumas áreas surpresas também serão exibidas. Olha aí, rapaz. Teremos surpresas dentro do game, é... Viking na Itália? O que que acontece? No Assassin's Creed Syndicate, por exemplo, a gente tá ali na Era Industrial. E em um ponto do jogo, a gente vai pra Primeira Guerra Mundial, cara. Então essas surpresas que ele tá mencionando aqui pode ser algo nesse sentido. A gente ir pra uma outra era, pra poder explorar algum outro personagem, que vai complementar essa história que a gente tá vivendo. Curiosidades aí, rapaz. Curiosidades. Aí eles dizem aqui, Alanis, que uma outra coisa que o trailer não menciona é que o Ivor vai ser jogado como homem ou mulher. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma arte aqui do Ivor Mulher, cara, que saiu no site da Ubisoft, só que é uma versão action figure. O nome vai ser Ivor? Ou vai ser Ivar? Ou vai ser Ivor? Então, cara, não sei se vai ser isso aí mesmo, entendeu? Tá aparecendo aqui na tela pra vocês nesse exato momento. Esse é o action figure da possível versão mulher do Ivor. Agora, o nome eles não mencionam nessa entrevista. Pode ser Ivor Mulher mesmo. É, não. Ivor parece ser um nome que vai pra um lado e pro outro, tanto faz. Nossa, bem bonito, né? Olha esses detalhes. Esse lance dela tá em cima do barco. Isso é muito legal. Sim, isso é a famosa edição de colecionador do Assassin's Creed Valhalla, né, meus amigos? Pelo menos estão dizendo, né, que esse personagem aqui é o Ivor, só que mulher mesmo. Então, não faz sentido. Eles não iam colocar um personagem que não seria o protagonista? Não tem jeito, né? E aqui eles complementam ainda a Lannius, falando que a gente vai poder customizar barba, tatuagem, opções de pintura de guerra e tudo mais, né? Só que essa parada de customização de gênero que a gente vai ter ali é basicamente isso, cara. A gente só vai escolher ser uma mulher ali dentro do jogo. Isso não vai influenciar no plot, não vai influenciar na história de maneira alguma e nem nas habilidades. De fato, vai ser meio que uma skin, sabe? Exatamente. Agora, um outro personagem que aparece no trailer aqui que eles mencionam, rapaz, é o nosso querido Homem Véio Encapuzado. Poderia muito bem ser o Alannius ali. Alannius Corvo? Xangão roubou a alma do Corvo de Três Olhos do Game of Thrones e apareceu na Assassin's Creed Valhalla. E o que é interessante, cara, eles mencionam que aparece essa figura encapuzada, que o Ivor associa no trailer aí com o Deus Norte com o Odin, que ele fala lá, o Odin está conosco e tudo mais. E aparece o Corvo lá pra poder fazer essa ligação. E aí eles comentam aqui que no Odyssey que eles permitem aos players encontrar ali no jogo criaturas mitológicas da mitologia grega. E pelo jeito, em Valhalla vai continuar da mesma forma, Alannius. Eu não joguei o Odyssey, né? A ideia de misturar mitologia no jogo de modo geral, eu gosto dessa ideia. Enriquece o jogo na minha perspectiva. E como Assassin's Creed é um jogo que ele sempre tem uma relevância muito forte no aspecto cultural, trazer a mitologia nórdica da forma como aconteceu no Odyssey, meu, isso vai deixar esse jogo tão rico quanto, ou até mais, dependendo da forma como eles trabalharem isso. Eu quero muito ver como é que eles vão implementar isso aí dentro da ficção de Assassin's Creed que a gente conhece. E tem um outro ponto aqui que o Le Ferrier complementa nessa entrevista, é o seguinte, nós descobrimos uma maneira legal de integrar isso à nossa tradição. E ele não pode comentar muito mais sobre isso porque entra num território aí de spoiler, entendeu? A gente pode apertar muito mais a respeito para não entregar os ouro. Mas aí ele continua, mas o que vou dizer é que seus deuses faziam parte de sua vida cotidiana. Eles acreditavam estar vagando pela terra envolvidos em brigas. Isso fazia parte da espiritualidade viking e é assim que tratamos no jogo que é fiel às crenças e práticas da época. Olha, rapaz. Imagina no meio da matreta você vê o Thor largando o martelo lá, irmão. Eu pensei a mesma coisa, você acredita? Dá uma tempestade assim, aparece o Thor lá e... Vai que aquela figura de Odin que apareceu no trailer ali, rapaz, não é simplesmente uma figura, alguma coisa que ele viu ali, uma visão para poder dar um boost de energia para eles poderem vencer aquela guerra, não. Realmente o Odin estava ali. Daí, Alan, eu tenho outro ponto aqui na entrevista que ele comenta com relação ao corvo que é utilizado no jogo ali, entendeu? A gente viu aparecendo no Cinematic e realmente ele vai ser o companheiro do Ivor durante o game, substituindo as águias que apareceram aí no Origins e no Odyssey, que são, digamos, o nosso explorador aéreo, entendeu? Que a gente pode ver os mapas ali, marcar os inimigos, destacar os pontos das missões e tudo, né? Só que aqui eles dizem o seguinte, ó. Temos um monte de novas habilidades para o corvo. Usamos isso como motivo para re-explorar a maneira como os jogadores podem explorar o mundo para que seja menos dependente de interface de usuário. Se você notar uma distração em algum lugar, provavelmente é porque há algum conteúdo lá. Ou seja, você está vagando com um passarinho ali em cima, entendeu? Se você vê alguma coisa diferente no mapa ali, uma fumacinha saindo, alguma coisa assim que chama a sua atenção, vai lá que tem alguma coisa. A gente novamente vai ter aí a exploração em mar e em terra, como nos jogos anteriores a gente teve. Só que, diferente dos anteriores, os vikings aqui, eles não utilizam canhões nos seus navios. Eles não fazem isso. Então os navios, desta vez, pelo jeito aqui, vão ser apenas uma forma de navegar mais rapidamente de um local para outro, entendeu? Será que não vai ter o lance de você trombar com algum outro barco e pular no barco dos caras descendo a porrada? É, eles não mencionam isso aqui na entrevista. Pode ser que tenha. Daí o Leferrier, ele complementa aqui dizendo o seguinte com relação a invasões que a gente pode fazer. Qualquer local militar que você encontra nos rios da Inglaterra é totalmente invadível. Queremos que você esteja interpretando a melhor fantasia viking para que seus amigos vikings acompanhem você em um navio, ou seja, a galera que está no assentamento do Ivor ali. Às vezes, você terá recursos para recuperar e atualizar seu assentamento ou talvez, poder de fogo adicional para ajudar bandidos de alto nível na região. eles devem explorar de alguma forma um pouco diferente como vai ser essa dinâmica com o navio. Como a Lannis falou, pode ter sim essa parada de você bater com o barco no outro assim igual a gente fazia nos outros ou então cravar ele ali um do lado do outro e você invadir o navio e guerrear com a galera. Isso é muito foda. Tomara que eles mantenham isso. E por fim, cara, eles comentam aqui sobre uma coisa que os fãs da franquia têm pedido bastante isso há muito tempo que é explorar um pouco mais a fundo a história da primeira civilização que vem desde o primeiro jogo aí, cara, e é muito interessante. E além de explorar um pouco mais essa primeira civilização, eles vão dar continuidade na história da Laila que aparece no Assassin's Creed Origins. A gente tem ela no Assassin's Creed Odyssey também. E eles até mencionam aqui que a história dela ficou um pouco mais interessante ainda na última expansão do Assassin's Creed Odyssey que eu acredito que muita gente não jogou. Eu fui um deles. E ele complementa aqui dizendo que eles implementaram um novo tipo de experiência para os jogadores nessa jogabilidade dos dias atuais. E ele ainda confirma aqui nesse ponto. Ele fala, é jogável. Eu posso te confirmar isso. Então, cara, eu estou bem curioso para poder ver o que eles vão fazer com relação a esse tempo presente aí porque eu sinto falta um pouco mais da evolução ali da história do presente como é que está desenrolando isso ali. Apesar do foco a gente saber que é no antepassado, né? Que é no assassino dentro do jogo ali. O momento histórico que aquele game específico está vivendo. Mas eu particularmente acho bem interessante eles evoluírem essa história do presente também. Não deixar um negócio só parado ali na mulher ir em algum lugar para alguma missão e tal que acaba passando até muitas vezes rápido. Estou torcendo para eles evoluírem um pouco mais nesse aspecto aí, sabe? Mas então é isso, meus amigos. Essas foram todas as informações que a gente tinha para poder passar para vocês aqui dessa entrevista com o LaFerre para Eurogamer, entendeu? Com detalhes sobre o jogo. Provavelmente na semana que vem a gente deve ter um gameplay aí para poder mostrar agora a parte das mecânicas que a gente está muito interessado em saber. Ver como é que está o aspecto de gameplay, gráficos e tudo mais. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou. Se vocês curtiram essas mudanças que eles disseram que vão implementar aqui da história ter um foco maior no assentamento do Ivor ali entre outros aspectos. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, seu Deus molhado para o vídeo esquerdo e direita e o dedicador de vocês. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho